Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Filipe do canal Diversos e mais um vídeo começando. Pessoal, esse vídeo tá da hora, esse vídeo ficou muito legal. Tava eu e o pessoal no intervalo lá, depois do almoço. No intervalo a gente se reúne tudo ali, fica trocando ideia, conversando. E esse vídeo ficou bacana, deu muita risada, os gulis estavam viajando lá, contando muita história deles lá. Até histórias pessoais assim, sabe? Mas ficou muito bacana o negócio. O cara dava muita risada lá. E tomara que vocês gostem também, eu sei que vocês vão gostar. E é isso galera, e eu convido também quem recém tá nos conhecendo, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês, se inscreve. E pra quem é inscrito também, já deixa o comentário de vocês aí. E é isso galera, isso aí nos incentiva também a criar vídeo de qualidade pra vocês. E eu tenho mais vídeo também pra editar e passar pra vocês aí. E é isso pessoal, depois da introdução vamos pro vídeo. Feito? E fica até o final aí, beleza? E eu falo... E eu falo... Vocês não acharam parecido a vibe do cogumelo? É, mas o papel é lá e incluído. Porque o papel o cara segura, tá ligado? O cara não fica aí na risadeira, mas as vezes que eu tomei e me dava um bocadão de risado. Os caras se espiar, meu, nós távamos uma vez louco, o papel lá na alegria, numa revizinha, e os grãos chegaram no meu parceiro assim, o meu... Meu tio, eu só vou espiar o ferro, meu senhor, alguém te bota uma coisa na tua cabeça, fica até triste, porque agora meus... E a moça tá tudo desfeita, vão te pegar, que não sei o que. Vai, vamos lá. Eu não gosto, vai, o que não é, não gosto daí. Vai, o que é pra caralho, vai, o que é pra caralho. Tá bom, tá bom. Viajando? Vai, não, mas eu me noiava, me noiaia também, tem graça de consumir, vai. Vi raros, vai, os caralhos, as vezes a gente, tem jação é sal katedмы. No llev 대한 dreams, do que eu faço cuentaria. Melhor que gerar consente, meu, então, tipo, qualquer coisa que vai te abalar por umlere. Você tá ligado? Não falam quando a gente sai tá ligado por um alone. Caralho, sobre caralho. Ai, da boys, minha mãe tem a insegurança muito, mano. Tá, vocês tão trofando aí, põe lá... Aí só vai lá e depois manda um ato com o Matias aí, ó... Aí, ó, toma! Toma, toma! Toma, toma! Já tá tudo louco! Lá no YouTube, eu vou lá ver o canal do YouTube aí, ó... Esses aí são os patos! Tu rindo ali, ele filmou, tu assim, ó... Que bala, caralho! É mesmo? Tô dando risada, né, velho? Ah, Deus, eu li, velho, embaixamento de verdade, né? Meu! Fui tapinhado! Se mudeu! Hahaha! Ah, bagaceira! Mas, meu, a loucura é só ficar rindo nesse bagulho, né, meu? É, tipo, fica super feliz, tá ligado? Super feliz! É, não pode estar lá! A felicidade que tu não sabe de onde tá vindo, tá ligado? Tu só quer ficar feliz e rir! Olha! O caso da menina tá passando na sua... É a melhor hora do dia, seus filhados! E era isso? Que bosta! Que bosta! Rito, ótimo! Matos, vai rito, olhar pro teu verbo, sabe? Chega de bagulho, mexe! Eu fiz o mel, eu tomei e fiquei igual um palhaço, segundo eu estejo na maia! Tá, mas é... Não, é... Não, é... Não, é... Ah, que nojo! É, e tu tem que quebrar ele tem que ficar azul... Se tu quebrar ele começar a ficar azulado, aí se tu quebrar ele vai ficar venenoso, tá ligado? Aí tem veneno! É, é... Isso, parece um água. Tem um sabão, meio salão... Tem um água, meio salão... Tem um mistério, meio salão... Tem um mistério, meio salão, assim... Tem um mistério, meio salão... Não, mas aí tu misturas com mel, não botei no mel, gente? Nós botamos aqui dois copos. Seis? Nós pegamos seis. E a gente conseguiram isso daí. Fomos lá na voz. Fomos lá na voz. Fomos lá, entramos na fazenda. Começamos a ficar com a cocavada. O catava, o quebrava. Começava a ficar azul na hora. Começava a ficar azul na hora. Eu tava achando, pô. Eu botava na sabalinha. Fervemos, botemos mel, tomemos dois copos juntos. Dois copos. Você mesmo. Pra esperar, a gente vai saber que foi uma pancora azul. Quando vê? Indo aqui e ele... Daí começar a funcionar, começar a olhar pras paredes, paredes... Derrependo, assim... Aí eu não queria sair nem pra rua ficar, né? É, daí que tá nessa um para a área da baia, né? Tá. Aí demos-me força quando veio barana. Já tinha acabado, né? Não ia ser para me pegar. Só que antes de deitar, nós estávamos a noite toda na janela. Tipo, a janela tem várias frestinhas assim, ó. Nós ficávamos olhando pra rua. Tipo, assim, lá tinha a área da manha, né? Tu via entre aquelas frestas lá na rua. E nós via uma sombra vinho escuro, assim, ó. Só uma sombra. Parece que olhava pro cara e saía. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não. Mas, me escozava assim. Não, mas parecia um rosto de uma pessoa. Daí eu pensava... Não, eu sei que aqui vem, mas daí eu fui lá ver, entendeu? Não, daí só que a gente não saía. Meu, será que meu pai tá ali? Não, nada a ver, irmão. Acho que vocês ficavam se doendo. Não, sim, né? Só que ali que tá. Eu não sei se era nóia. Porque eu já me doia a sombra também. Agora tu tá vendo? Mas era só nóia. Aí ele jogou. Meu, pior que tem mesmo, meu. Ele dizia, meu, olha ali que tem um taguia. E o cara olhava junto comigo. O bagulho parmo. Se cuidava nóia e saía. Ixi! Ixi! Parque! Bem louco! O velho todo da árvore. O velho todo da árvore. Só podia assim. Daí ela se deu na cabeça. O que aconteceu de eu ver um bagulho ali que pensasse pra mim não, velho. Aí eu vou lá e ver. Só que eu já decitei, né? Pra ver se é verdade mesmo, velho. Não, pra ver se não é um galho alguma coisa. O que aconteceu, velho? Olha, não. Eu tava passado isso aí, né? Nem tempo. Tudo escuro. Eu tava na cama alta e ele não chama assim, não. Eu falei que é muito solteiro. Mas quando eu vi aqui, ó. Eu falei que é aquele negócio, aquele escuro, aquele movimento dos cintos, né? Daí você levantou ligeiro assim. Eu falei que é louco, eu acendi a luz. E aí o bagulho me deu um tapa aqui, filho. Não, mano. Claro, não, filho. Eu vi só aquela... Tipo, o pai pegou no meu braço. Ele fazendo assim no escuro, tá ligado? E eu senti... É que eu... Então, filho, o bagulho me deu um tapa aqui. E falei... Não! Tá louco. Eu pensei... Eu achei que fui eu, né? Eu achei que fui eu. Não viu nada. Não vi nada, louco. Meu, o bagulho me deu um tapa na cara, filho. Aquele cara tá aqui dentro, filho. Não fiz ninguém aqui dentro, filho. Daí dormimos com a luz acesa, né? Não quis mais apagar a luz que tava dando na cara dele. Meu Deus. Tava um pequeno tentouro, filho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deve uma vez que ele foi dar luz na garagem. E ele entrou na brisa que ele era do exército, filho. De isolar o perímetro. Daí ele dava luz, daí nós tive que ficar de canto pra mãe não ver ela na garagem, né? Eu fiquei com o notebook lá. Tipo, como se eu não estivesse pousando lá dentro. E ele pegava, remangava a caça e saia pela janela. Véi! Que viagem é essa, véi? Sim, não. Depois ele voltava, meu. Que louco. E eu como assim com o peixe, é verdade. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Daí um pouco eu entrei na mão e eu, filho. Daí aquela pão ferida lá do inferno. Olha aqui, ó. Parecia um cara da SWAT dentro da baia, assim, dentro da SWAT, assim, ó. Olhando. E depois voltava, meu. Tá tudo tranquilo, filho. Tá tudo tranquilo, filho. Tá tudo tranquilo. Você mentiu! Mentirou! Não, o Lauro. Quem é que roubou o bate dele? Não, ele roubou o bate dele. Não é? Não sabe aí. Eu acordei com o cara. Eu acordei com o cara. Eu acordei com o cara. Se a sombra já não tava nele. Tipo, eu vi que alguém tava batendo em alguma coisa. Eu acho que ele percou a manhã vocês. Não, mas dá pra ver. É verdade que ele tava com medo de estar ali, tá ligado? Consegue trocar o totinho. Pô, cara! De novo, cara! Então tá, pessoal. É esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês aí. Pessoal, quem é novo e tá tendo contato com nós, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Isso aí também serve pros inscritos também deixar o like e o comentário aí, pra nos dar aquela moral, nos ajudar, nos dar aquele apoio. Eu agradeço também pros inscritos que tão se inscrevendo aí, pros novos que tão chegando aí. Tão nos ajudando muito. E é isso, pessoal. É nós crescendo junto e criando vídeo também que possa ajudar vocês e começar também a crescer e ter uma qualidade de vídeo que possa atender as necessidades de vocês aí. E é isso, pessoal. Até a próxima. E lembrando, lembrando, antes que eu me esqueça. Agora os vídeos, eu vou começar agora a postar nas terças e nas quinta-feiras, porque aí dá tempo de eu editar direitinho, com mais tempo e com mais tranquilidade, pra ficar um vídeo com mais qualidade aí pra vocês aí, pessoal. E é isso, galerinha. Até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!